Pois é, nós falávamos ontem sobre a escolha, o critério da escolha de Deus. Você sabe que muitos são chamados, poucos são escolhidos. E o critério, o critério que Deus usa para escolher dos chamados, aqueles que entrarão na arca da salvação. Qual é o critério que Deus usa? Nós vimos ontem que Deus chamou, escolheu Noé por ele ser um homem justo, justo, um homem correto, íntegro. Você verifica, por exemplo, nos dias atuais, os políticos estão sendo castigados, presos. Há políticos que estão passando a noite em claro, não sabe se vão também ser pegos e levados para a prisão. Porque eles fizeram coisas erradas, eles se locupletaram do dinheiro público, deixando o povo sem saúde, sem segurança, sem qualquer condição de viver. Eles abandonaram o povo para tirarem proveito para si. Hoje estão pagando, hoje estão sendo presos. Esses mesmos políticos, esses mesmos políticos outrora, colocaram lá na televisão, na campanha eleitoral, a minha foto, chamando-me, em outras palavras, de ladrão, de vigarista, disso e daquilo. E hoje a polícia federal os deteve, estão presos, como tais, como ladrões, ladrões do povo. Mas isso tudo, minha amiga e meu amigo ouvinte, acontece pelo que nós plantamos. O que nós plantamos hoje, nós vamos colher amanhã. Então, os incrédulos, os ímpios, não veem assim, não observam isso, não atentam para esse fato. Colhemos hoje o que plantamos ontem. Vamos colher amanhã o que plantamos hoje. E veja bem, pensando nisso, é que nós remetemos o nosso pensamento, a nossa mente, para o que Jesus falou. Jesus disse assim, Como foi nos dias de Noé? Como foi nos dias de Noé? Assim será também a vinda do Filho do Homem, referindo-se a si próprio. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Jesus não fala aqui na linguagem popular da promiscuidade. Ele fala casavam e davam-se em casamento. Quer dizer, eles se envolviam uns com os outros sem qualquer ordem, sem qualquer disciplina, sem qualquer dignidade. Eles se entregavam às carnalidades. Eles se entregavam aos roubos, às mentiras, à prostituição, a tudo que não presta. Assim eles viviam e pensavam assim, bem, não vai acontecer nada comigo. Eles não tinham ideia do que ia acontecer. Até que veio o dilúvio e todos foram mortos. Eu vejo, eu tenho visto os dias atuais como nos dias de Noé. Nos dias de Noé. Os dias em que havia uma completa, total desordem na humanidade. Era menor, escala bem menor, a humanidade. Mas era. Era a humanidade corrupta. E é o que nós vemos hoje. Você verifica, por exemplo, que hoje em dia já se fala muito, já se elabora até leis para formar um terceiro sexo. Terceiro sexo quer dizer, Deus criou o homem, criou a mulher e mais nada. Agora eles querem criar um terceiro sexo, que não é homem, que também não é mulher. Isso já está sendo institucionalizado pelo mundo afora. Quer dizer, eles estão trabalhando forte, o inferno está trabalhando forte para arrancar o máximo possível de pessoas do reino de Deus. Eles estão tentando de todas as formas possíveis o diabo e os demônios para destruir o máximo possível, porque sabem, Satanás sabe que sua hora está chegando. Ele sabe perfeitamente. Então, eles estão jogando sujo com todas as suas forças, ele e os seus filhos. Mas Jesus disse, Como foi nos dias de Noé, assim será também na sua vinda. Agora, quem será salvo? Quem? Quem será chamado e escolhido? Quem? Eu só vejo um tipo de pessoa, aquele que vive na justiça, aquele que anda na justiça. Mas, obispo, eu não vivo na justiça, eu não ando na justiça, eu sou escravo do pecado, eu tenho sido escravo do pecado. Eu não consigo sair das peias do pecado, da prisão, da escravidão do pecado. Eu não consigo, eu quero, eu tenho desejo de viver uma vida reta. Eu sei, eu estava conversando com um rapaz que hoje é homem de Deus, que outrora foi bandido, assassino, ladrão, traficante, etc. E ele confirmava comigo, realmente, bispo, há muitos jovens que estão na criminalidade, chefes de gangues, que estão dormindo, agarrados, cobertos de armas, porque têm medo de serem pegos de surpresa. Mas, eles não querem, eles não querem essa vida. Eles têm dinheiro, eles têm o que querem, só não têm uma coisa, paz. Eles não têm paz. E nem podem ter paz. Como que uma pessoa pode ter paz se está aprisionada ao pecado? O pecado não deixa o pecador em paz. O pecado é um espírito. Ele não deixa o pecador, a sua presa, em paz. A pessoa só recebe paz, a paz do Espírito Santo, quando ela é livre do pecado. Quando ela se vê liberta do pecado, do peso do pecado, do peso que carrega na consciência. Então, os que forem justos ou que têm esse desejo sincero de sair do pecado, de deixar o pecado, estes, com certeza, vão ter oportunidade, estão tendo oportunidade para deixar a escravidão do pecado. e, então, serem salvos e fazerem parte, fazerem parte daqueles que vão entrar na arca da aliança, na arca da salvação. Minha amiga, meu amigo, presta bastante atenção. Não há nada mais precioso na nossa vida do que a nossa vida, não é verdade? Agora, Deus não projetou a gente viver apenas 90, 100 anos. Não. Ele projetou para vivermos a eternidade. Então, os escolhidos vão viver a eternidade com Deus. mas, os que foram chamados e não foram escolhidos por falta de ter sede, fome, de justiça ou de viver na justiça, então, estes vão sofrer as consequências e não há quem possa salvá-los. Pense bem nisso. Pense bem. Jesus disse o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. Aquele dia, aquele dia, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas somente o Pai, o Deus Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do filho do homem. E somente os escolhidos serão levados. Os demais sofrerão as consequências deste mundo perdido. Graças a Deus. a Deus. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL